Round 2 Vamos lá Depois de um bom tempo de treino, vamos ver Nudida nesse E arma de água nesse Por favor, aguente, aguente, aguente Isso Filuda Pelo visto eu tenho que treinar mais Super efetivo ou nada O jeito é derrotar um primeiro Depois a gente se vê com outro Tudo bem, tudo bem Vamos usar o meu fantasma que evoluiu Filuda mãe Filuda mãe Soco fantasma Não era pra ser tão forte Pronto, um a menos Vamos lá Então, do que eu quero deixar de lembrar de anjo Caramba, não sobrou muitos pra mim agora Irã do dragão, vamos experimentar a ira do dragão Não, não, não Uh, beleza Vamos lá Então uma mordida, eu sei que ele tá dormindo Irã do dragão Hiperpoção agora não, filha da mãe Tá tão bem Finalmente se acordou Isso O que? Nossa combinação foi quebrada Numa solução, ganhou Em reconhecimento, leve isto Oito mil e quatrocentos Insignia memória Insignia memória, aumenta o SP ataque, SP defesa do Pokémon Também deixa o 0HM e mergulho fora da luta Leve isto também O que teme 0HM contém, mente calma, leve SP ataque, SP defesa É um golpe perfeito para o Pokémon psíquico O laço entre vocês, o Pokémon é mais forte que o laço que nós temos como gêmeas Ficará até mais forte Nós que lutamos sabemos disso Beleza Então é isso pessoal Finalmente agora posso usar mergulho Mas vamos fazer isso num próximo vídeo né Enquanto isso, até amanhã Espero que eu comecei